Cadê você, meu parceiro? Contra a promoções Essa vidinha de casal não dá pra mim A de C.E., a de C.G.A.C.E. Que eu repara a última de Deus Levante o copo e brinda Ele nasceu pra ser solteiro E a balada me chamou Levante o copo e brinda Ele nasceu pra ser solteiro A de C.E.V.I.S.E. Essa vidinha de casal não dá pra mim A de C.E.R. A de C.E.G.A.C.E. Joguei coragem E a balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levante o copo e brinda A de C.E.G.A.C.E. A de C.E.G.A.C.E. A de C.E.G.A.C.E.